E a luz do sol vai de pegado dois, o pai mais bonita do Brasil, a beleza Vai tomar o silêncio lá no vovô, aumenta mais um pouquinho aqui Ave Maria, então, tão esperado que vocês tanto falaram, só que eu vou deixar aqui assim Vou deixar escuro, a extensão já tá aqui assim, a gente tava testando Eu vou colocar esse caixa no cantinho do muro dele ali, ó Ave Maria, tá bom, tá bom? Não durma não, viu gatinha? Eu tô morrendo de sono Calma, 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 vamos embora galera A gente vai colocar o som ali agora no cantinho Que o véio acabou de fechar as coisas lá Rapaz, primeira parte do atrapalho foi sugestão de vocês Mas a primeira parte eu vou colocar uns áudios Me ajuda aqui filha Puxa essa extensão aí por favor Deixa eu tirar o salão lá no canto Dali, vai levando Levanta a coxa Me ajuda aí Vai Vai pro chão do homem Filha Tá tudo enrolado aqui Vem cá, tira aqui, ó Calma, tô desenrolando aqui Aqui, 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 ó Se eu desenrolar aí Aqui, Zalio Aqui, aqui, ó Pronto, acho que não vai precisar desenrolar tudo não Vai Fala baixo Desenrola mais aqui Vai, rapaz Fala baixo Puxa Puxa mais aqui, assim, ó Pronto Peraí, galera Meu irmão Nem dorme, nem a pau O véio já tá Então, galera, é o seguinte Oi Oi Apaga a luz Apaga pra ele não ver isso aqui Vai, rapaz Vou filmar dali do lado Até que fim Até que fim Pessoal sacanagem lá Pelo amor de Deus Olha E eu, olha, eu Olha, ia dar o dia Fio Ia dar o dia vinte Mas não dá o dia vinte Meu Deus do céu É, mas minha fé, mas Ai, ai Até sorte no véio Alegria, né, meu irmão Alegria Pessoal dia quinta É o dia que É o dia É, mas minha fé É, mas minha fé Se eu ganhar na loteria É É É É Vai, filha Vai, filha Vai, como tá Seu Luiz Olha Hoje é dia quinze Eu quero meu dinheiro Seu Luiz Aqui que tá falando é Fabiana do Ferro Velho Se você não pagar meu dinheiro Hoje Hoje eu vou estralar o dedo E seu bigolino vai subir Seu Luiz De pleuro Por favor Onde ution Onde Tuve Onde A PCB Mais Onde Moc Que Cuidado us Mas será que aquela peste está pura aqui, homem? Mas só é o que faltava na minha vida? Se eu não escutei a voz daquela peste me chamando... Será o sataná, homem? Mas arrepiei todo enquanto vi a voz daquela peste. Já que você não quer me pagar, eu avisei. Eu dei várias chances. Agora escuta a minha voz, Kazansky! Eu não acredito em uma coisa dessa. Olha! Fica suor e frio, meu Deus do céu! Ai, meu Deus do céu! Escutasse alguma coisa, minha filha? Eu escutei aquele filhinho fazendo aquele negócio do Kazansky do... Do negócio que ele faz. ... Não... 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 Isso ai! Só sento mandado por essa rapariga ai, só sento. Olha! Nãããã... Oitai, tem impressão bem para mim, tem impressão porque eu estava escutando alguma coisa, acho que é a música do menino, que é o menino no dia de hoje, não é esse dia, porque essa música dele tem um negócio que eles falam, um negócio, não vamos perder tempo não nessa vez. É, não vamos perder tempo não, vamos brincar que o dia é luto, não é? E a noite está para a gente, o Zé Pedro está funcionando aqui, está funcionando, olha como ele está minha filha, olha como ele está, minha filha, olha como ele está, minha filha, olha como ele está, minha filha, minha filha está animada, está animada aqui, está só de bom. Olha aqui, minha filha, minha filha, quer que eu estou, 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 não vou para o tempo doido, vou pra ficar com safo. Não, não, minha filha, está novinha, estou novinha, está novinha. Estou enxuindo ao vivo. Estou enxuindo, estou nesse instance, mas acho que eugnia, trabalhando. Está tudo trabalhando, vai lá, eu posso trabalhar. Olha aqui, minha filha, eles pasos aqui, o gelo. O lobo, lobo. 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 É lobo. É lobo. É lobo. É lobo. Sexta-feira. O lobo, lobo. Eita, eles estão por aqui. Ai, ai. Meu Deus do céu. Até isso veio atrapalhar. Isso é mandado daquele infeliz, daquele caba safado do Fabiano do Ferro Ver, minha filha. Isso é aquela peça que manda ele, até o lobisomem ele está matando para cá, minha filha. O que é que eu vou fazer agora? Agora já perdeu. Não sei se vai funcionar não. Já estava difícil. Agora... Ai, meu Deus do céu. O que é que eu vou fazer agora? É o lobisomem. É lobisomem. Eu conheço... Eu conheço... Do lado de longe. Eu já peguei dois. Já tem dois dentes de engramado desses. Não. Agora... Agora não tem mais para onde não. É ele mesmo. É ele mesmo. Até o cachorro se assustou, minha filha. Até o cachorro se assustou. Vem, puto. Vem. É lobisomem, mas não vou brigar com ele não. Vem. Vem. Vem para cá. Vem para cá. Ou então fica aí que eu vou... Eu vou... Eu vou... Eu vou... Eu tenho que trabalhar. Um invado ou sem um invado eu tenho que... Eu tenho que ajeitar. Vem para cá. Fica aqui. Fica aqui mesmo. Ah, meu Deus do céu. É o vidão. É o vidão. Vem. Ajeitando. Não pode ser que não é ajeitando. É o vidão. É o vidão mesmo. Os cachorros... Os cachorros... Eu não quero sair para lá para... Minha filha. Minha filha. Minha filha. Quando é no outro dia você não quer mais. Então vamos... Vamos ajeitando assim mesmo. Não pode ser que não é ajeitando. Já encerrou. Esse vai dentro da bexiga. Ele para. Ele vai para lá. Ele vai para cá. Deixa o minha filha. Olha só que é que nós fazemos. Vamos pedir. Nós temos um banho. Nós temos um banho. Nós temos um banho. Nós temos um banho. Não. Nós temos um banho. Nós temos um banho. Nós temos um banho. Nós temos um banho sobre isso. Tá? Legal. Legal. MO üne he Vá para lá não, 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 vá para lá Luvisão para cá. Aquele miserável. Eu queria saber qual foi o mal que foi aquele infeliz. Agora pega ele, vai ser o dente dele no meio do dente do Luvisão. Aquele infeliz. Agora que eu estou com raiva dele. Estragou. Manetequim não é, que lá na casa do Manetequim está tudo fechado. Estou até com medo de ele pegar, machucar o Manetequim lá. Vixe, mano. Está tudo apagado lá. Agora lá se for ver. Agora... Ahempaus ster. Salve ele, Não. E 것을 seros não é como ele. Agora vamos lá. E agora? Jogar uns pedinhas, jogar uns pedinhas. Jogar uns pedinhas. Estou impressionando esses ali. Cadê a Hebrita? Vai lá, vai lá, cadê? Meu Deus, filha, porquê o meu irmão não chamou, meu filho? O meu irmão não chamou, meu filho. O meu irmão não chamou, meu irmão. Eu conheço o dia, mas não consegue pelo menos uma vez só, mas dá para conseguir. Poxa, meu irmão. Poxa, que eu nunca fui de parra a parra. O que o pacote? Mas eu, coitado. Não, não. Assustou por um pisouço. Ah, sério? Que peixe que é isso? Vai lá, irmão. Certo. Tem, você? Que peixe. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. ということで he se... Sai, sai, sai. Sai, sai, sai. Se não for essa rapariga aí que tá fazendo isso. A rapariga deve tá coloriada com ele. Essa peste. Tá no pé. Ele acorda. Tá que pariu. Se trocou pra lá não, pô. Nessa cara. Não bota a cara aí no focinho não, que ele tem um cocão no corpo. Vai esquecer. Tá. Até por cima das testas as peste estão. Bora. Rapaz, hoje tá difícil. Hoje tá mais difícil do que nas outras vezes. Peraí, 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 peraí. Agora, ei, ei. A gente agora vai lá dizer que tá escutando uivo. A gente de pedra já foi. Já tá com muita pedra no chão. Peraí, peraí, peraí. Ei, ei. Tu gosta dele? Ué, tu vai soltar um uivo rápido. E a gente vai chegar lá. Vai, vai, vai. Vai, vai. Tá vendo quem tá funcionando? Tá. Eu tô vendo que não. Não, ele tá funcionando. Tá morto, gente. Vovô? 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 Meu Deus do céu, velho. A gente acordou agora, bichos. Você tá tomando banho, foi? Meu irmão. Não tava tomando banho, não. Ei, ei. Tem que tentar não fazer a morte. Peraí, peraí, peraí. 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 Ai, pai, não. Abri logo, abri logo. Vou abrir, vou abrir, vou abrir. Vou abrir logo, pelo amor de Deus. Que nem tava aqui essa cozinha. Aí, tá borrindo a minha porta, pai. Vai buscar a luzinha. Pega a luzinha. Pelo amor de Deus, velho. Pega a luzinha. Aí, eu vou dormir aí, viu? Vai. Vou dormir. Fecha aqui. Fecha a porta, Isabel. Pelo amor de Deus. Ei, meu irmão. Não, não, velho. Meu irmão, tu escutou, vovô? Escutei. Lubisome, é Lubisome. Eu conheço Lubisome, mané. Escutando assim, arranhando a porta. Fazendo assim. Eu vi, mané. Eu vi, mané. Eu vi, mané. Meu irmão, velho. Eu vi, é Lubisome. Ei. Ei. Foi o danado do Fabiano do Ferro. O velho que fez isso tudo. Ei, ei. Vou dormir aqui hoje. Vou dormir. É, mané. É. Mas é o que? A velha já não quer nada mais? Entra com ele, vai. É. É. Cuidado no meu irmão. Cuidado com ele aí. É. Bate ele aí no meio da cama. Pode ter mais jeito aí. Acabou. Deixa ele na cama, é. É. Eu vou botar uma rede aqui. Eu vou ficar por aqui. É. Fica aí. Agora é pronto. Acabou. A gente pega. Isso. Já botei o menino lá na cama com manhã. Trancasse lá a casa. Vou dormir lá, já. Vou dormir aqui, viu? Fica nesse quarto, ei. Tá bom. Eu tô com medo de dormir até aqui. Não, não vai dormir lá dentro. Na rede? Lubisome é coisa certa. Não sabe se ele sobe até pelas telhas. Vai, vai, vai. Eu pego essa peça, rapaz. Do jeito que eu tô com raiva, eu posso vir 200 lobisomem que eu agarro com ele. Meu Deus, foi uns quatro. Eu tava dormindo um sono bom, dá pouco o Izalequinha. Quando veio... Eu me assustei. Três vezes ele uivando. Eu vi aquela peça, eu vi. Eu vi, eu escutei. A fala do Fabiano Ferroverde de Fábio. Que coisa que eu tô dizendo a você? O que eu tô dizendo a você? O que eu tô dizendo a você? É só escutei o rosto dos rosto. Juro da horta quer ouvir, mané? Mané, eu não tô dizendo a você. Fecha, fecha, fecha. Eu tô dizendo a tu. Izail disse que não veio. Ei, ei, bora entrar, bora. Vem. Vamos entrar? Vamos ficar aqui fora, não. Vamos entrar, vem. Acenda a luz aí, Jair. Não, não, não acenda. Não, não, deixa. Vamos entrar, acenda a luz aí, filha. Porque eu tava meio que o Luiz ali saiu, né? Por que a gente não casa? Não, vamos, vamos. Fecha suas portas, fecha suas portas. Pega o caixão ali, filha. Ó, mano, do jeito que eu tô com raiva, mano. A gente tá atrapalhando não, né, velho? Já atrapalhou tudo, mano. Já atrapalhou tudo. Não tá atrapalhando não. Já atrapalhou tudo. Pai, pelo amor de Deus, pai. Isso é uma casa de coisa séria. Já atrapalhou tudo. Relaxa, relaxa. Ei, ei. A gente é de casa, meu. Relaxa. É de casa e mais uma vez, velho. Ei, ei. Eu tenho culpa de alguma coisa, velho. Se o lobisom vem aí, se as coisas vêm aí, eu tenho culpa e eu tava dormindo, vovô. Dessa vez eu não tenho culpa, não. E eu acordado, eu acordado, acordado, acordado. Poxa, deixa, deixa. Fecha, 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 meu Deus. Fecha. E vai botar seus gatos pra dentro, porque ele come gatos. Ele come gatos. Não vai comer mais gatos aí, não. Bota a piscina dentro. Só que ele não come nada, só eu. Ele aqui não come nada. Pai, já vai agitar aqui. É que eu quero ele comer com a mãe. É o quê, menino? Ei, ei, ei. Relaxa, vovô. O café é o negócio? Ô, eu vou botar tanto. Eu vou servir agora de galsão pra tu. Olha só o que é que eu posso fazer? Tu? Toma. 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 Relaxa, relaxa. Relaxa, a gente se vira aqui hoje. Eu não vou fazer café pra porra nenhuma. Hoje eu falo café da tua cidade. Fazer por porra nenhuma. Não vou fazer nada. Tá bom, tá nervoso. Que foda, pô. Eu tenho nada a ver. Oxi. Não deu nada. Oxi. Eu não quero ninguém, não. Eu quero mais saber porra nenhuma. Relaxa tudo de pra lá. Nada, velho. Relaxa, vovô. Hoje eu cheio de comer um lobisomem desse. Você está aí doida, meu? Oxi. Vai botar uma roupa, pelo amor de Deus. Vai botar uma roupa. Deixa eu botar uma roupa, tá? Oxi. Oxi. Madre da triste da porra. Isso é uma tristeza. Isso é uma tristeza, porque ela nem meter pode. Parinho. Meu Deus, eu não sei. 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 O Oxi vai dormir aqui mesmo, minha filha. Eu vou dormir na cama com a mãe. Eu estou cedinho com o pai. Eu vou dormir na cama com o menino e com a mãe. Aí, aí, o velho. Vai dormir na cama com a menina e com a mãe. Eu vou dormir na cadeira de balanço. Eu vou dormir com essa festa? Eu vou dormir com essa festa? Não, você vai dormir na cadeira de balanço. Eu vou dormir na cadeira de balanço. E mané de quem vai dormir na rede? Mané de dormir na rede, né? Pelo menos o lobisomemio quando essa festa. Ele pode ser que o meu pé nem não aperte as pernas na parte dessa. Oi, meu Deus do céu, vovô. De novo. De novo. Está vendo? Bora lá, velho. Eu vou na hora, rapaz. Ele pode ir. Ele pode ser o cão, rapaz. Ele pode ser o cão, rapaz. Me deixa ver aí. Me deixa ver aí. Ele pode ser. Deixa, deixa, deixa. Não, 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 não. Ele pode ser o cão. Meu cachorro está aqui, olha. Meu cachorro está lá. Não, deixa não, deixa não, deixa não. Está assim? Não, não, não. Aba para Pitoco, velho. Pelo amor de Deus, velho. Não, eu vou lá. Ele pode ser o cão, rapaz. Espera aí, vai, vai, vai. Mas essa conversa, rapaz, eu tenho medo de lobisomemio, velho. Eu já peguei, já deu o lobisomemio, velho. Não, mas eu não... Não, mas eu não... Entra Pitoco. Entra Pitoco. Bota Pitoco para dentro, velho. Aba, Pitoco, velho. Fala a porra dessa sábio. Fala aí. É lobisomemio. Fala a porra dessa sábio. Fala a porra dessa sábio. Fala a porra dessa sábio. Bichinho está aqui fora, Dona. Não sei. Porra dessa sábio. Porra dessa sábio. Não, não, não. Vou deixar o seu sair. Vou deixar não. Só deixa que o toque grá, velho, por favor. Fala. Fala essa peça. Vim, como é né? Deixa não, não, não. Deixa não, não. Vou deixar não, vou deixar não. Vamos sair. Não, só isso só. Deixa o nada. Fala. Fica aí, fica aí. Não vai não. Espera aí. Não vai não para você se lascar. Não, é fácil não. Não faço não. Não vai não. É isso, que é isso. É para pegar lobisomem assim. Espera aí. Sai de perto de mim, rapaz. Sai de perto de mim. Sai de perto de mim. O que é isso, hein? Sai aqui, aqui. É para pegar ele. Não venha não, viu? Não venha não, viu? Não venha não, eu quero ver. Não venha não, não, não. Vai. Vá! 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 Tá por aqui, mano? Tá pulando vovô, né? Ele tá por aqui, mano. Ele correu para cá. Eu vi uma cor correndo para cá, mano. Não venha não. Não venha não. Tá ouvindo? Sai daí, vovô. Sai daí, vovô. Sai daí, vovô. Meu Deus do céu, velho. Onde está o pulcão, moleque? Eu pego. Eu pego. Eu vi alguma coisa pulando para outra casa, velho. Não. Se ele estiver invisível, viu? Agora, se ele estiver invisível, eu vou pegar. Se ele estiver invisível, ela for. Ai, eu consigo ver se eu jogo um pau em cima dele, velho. Que fica... Se eu vim jogar pau, não para bater com o meu olho, eu me lasso. Aí eu não faço nada mesmo. Deixa o pau. Vamos embora deitar, porra. Oxe, velho. Aqui a banquinha da nova está com sono, rapaz. Vai se bota lá para dentro. Vai, mano. Deixa comigo. Pitoco está assustado, velho. Pitoco está com medo, velho. Olha, olha. Ele sabe que tem um bicho solto, velho. Vem para cá, Pitoco. Chega. Tô com medo da porra. Vai sair. Vai sair. Vai sair. Vai sair.